Queridos amigos e irmãos, Jesus, como nos relata o Evangelho deste 32º domingo do tempo comum, Jesus que daqui a alguns dias acabará na cruz, diz aos discípulos de ter cuidado com os falsos mestres da lei, que colocam suas ofertas no tesouro do templo para serem admirados, e os convida a olhar para uma pobre viúva. Ele, Jesus, vai embora e nos deixa ela como mestre em seu lugar. Ela, esta viúva, é o Evangelho vivo. Faz como Jesus, age como Jesus, dá tudo aquilo que ela é e tem. O Evangelho deste domingo nos relata, nos mostra Jesus sentado, que olha como as pessoas fazem as ofertas no templo. Observa a oferta dos ricos e a oferta dos últimos. E quantos são diferentes as balanças de Deus das nossas. Jesus não olha a quantidade de dinheiro. Antes, declara que a quantidade é só aparência. Não é substancial. Conta a relação que tem a tua oferta com a tua vida. Conta quanto peso de vida tem dentro da tua oferta, quanto de lágrimas e de esperanças está contido naquelas duas moedas. Jesus declara que a caridade não é um fato equitativo, que a qualidade do dom é muito mais importante. Mas, para nós, parece evidente, tantas vezes o contrário. Para nós, mais dinheiro significa mais caridade. Menos dinheiro significa menos caridade. E Jesus repete que a quantidade é só aparência, ilusão efêmera. A verdadeira medida depende de quanto coração tu colocas nas coisas que fazes. O como conta mais da quantidade. Quer dizer que não conta ser professor universitário ou doméstica. Trabalhar como padre ou como leigo. Não conta o que fazes, conta como o fazes. Podes oferecer banquetes como Zaqueu ou perfumar os pés de Jesus como Maria de Betânia. Pode ser repórter ou porteiro. É a energia, é a paixão que colocas naquilo que fazes, que te torna frustrado ou realizado. Não conta quantas orações dizes, nem quantas missas celebras, mas como te apresentas diante de Deus. Como se vive a vida. A viúva da qual fala o evangelho deste domingo é uma mulher que age com todo o seu coração. Por isso é interessante o detalhe de Marcos sobre as duas moedinhas. Tudo o que tinha para viver. É importante o fato que não ficou com uma e depositou a outra. É importante o fato que ela ofereça tudo. É uma mulher que age com todo o coração. Por isso, ela deu mais do que todos os outros. A única medida do amor é amar sem medida. O que faz esta mulher parece insensato. Não é lógico, não é inteligente, não é sábio depositar no tesouro o último dinheiro. Não é, tampouco, realístico. É um escândalo da fé. É o escândalo da esperança. Esta mulher, que é viúva e pobre, ferida pela vida, dá tudo e consegue não perder a última esperança. E não conhece nem as consequências do seu drama. Todavia, a mais bonita aventura é exatamente a aventura da esperança. Quem deu tudo não ficará admirado em seguida ao receber tudo. Desta mulher, não sabemos nem o nome, nem o rosto, nem a cor dos seus olhos. Mas nós conhecemos o seu coração. O coração de batidas estranhas. Aquelas da solidão e, ao mesmo tempo, da solidariedade. Aquelas da pobreza e da esperança. A sua é a desesperada esperança de quem provoca a Deus e o contesta e o obriga. E confia a Deus e a Deus pensar em mim e cuidar de mim. Eu creio que, como para esta viúva, todo ato humano total tem em si algo de sagrado. Tudo aquilo que é feito com todo o coração, nos aproxima de Deus. Deus, do absoluto de Deus, diz Jesus, esta mulher ofereceu tudo o que tinha para viver. Os outros deram só do que tinham de sobra. Os ricos fazem ofertas gordas, mas dão do que sobra. Não atingem nem colocam em perigo a substância dos seus bens, nem o seu futuro. Ela, pelo contrário, mete mão na substância do seu futuro e o entrega a Deus, o entrega à solidariedade. Diante deste testemunho exemplar, todos nós podemos aprender algo. É verdade. Nunca no Evangelho vemos Jesus dar dinheiro aos pobres. Mas Jesus dá olhos para ver, olhar para o encanto, língua para o mudo e dança para o aleijado. Ele dá força de levantar-se a quem está caído e dá o desejo de amar a quem amou mal. Muito mais do que o dinheiro doa a Jesus. A nós são confiadas ambas as coisas. A possibilidade do dom concreto é aquela de dar o que alegra, torna grande e forte a nossa existência. As motivações para viver com alegria e esperança sobre esta terra. Três verbos resumem a passagem do Evangelho deste domingo. Aparecer, ser, doar. Eles indicam a escada da nossa ascensão. São degraus para passar da vida aparente à vida substancial. Do aparecer ao doar. E o que conta não é a quantidade do dom, mas quanto coração, quanta vida nós colocamos nisso. E às vezes, todo o Evangelho está presente num copo de água fresca dado por amor. Está naquelas duas moedinhas oferecidas com todo o coração. Nos ajude o Senhor a realizar estes gestos de pura loucura para recomeçar a mensurar o mundo, não com o critério da quantidade, mas com aquele do coração. Qual é a verdadeira motivação pela qual Jesus celebra o gesto da viúva do Evangelho e está pronto a repetir o elogio por tantos outros gestos de doação escondidos no mundo de hoje? Todos deram do que tinham de sobra, disse Jesus, ao passo que ela, da sua pobreza, ofereceu tudo o que tinha para viver. Quando um se garantiu tudo, dá a Deus as sobras para tirar vantagens também delas. Mas não é este o modo de reconhecer Jesus como Senhor. Desta forma, Deus acaba sendo reduzido a um ídolo. Jesus se reconhece nesta pobre viúva. Ela tinha dado tudo sem calcular, com generosidade imensa. Também Jesus está pronto a dar tudo. Sente que agora, daqui a pouco, a vida não lhe pertence mais. Daqui a pouco será despido, não só das vestes, mas até da própria morte, porque será condenado como um blasfemador, ele que queria falar em nome de Deus. Esta viúva que deu de sua pobreza é o retrato do próprio Jesus. É como Jesus, que se fez último de todos e colocou a sua vida a serviço de todos. De fato, ele se fez último para nos tornar ricos. São Paulo dirá na carta aos coríntios, A pobre viúva tem o mesmo espírito de Jesus. É o evangelho vivo, no qual podemos sempre ver o rosto do nosso mestre. Dela se espalha o bom perfume de Cristo para a vida do mundo. Ó Jesus, tu vês a todos, mas ficas encantado com a pobre viúva que deu toda a sua vida, tudo o que tinha. Ela não se questiona sobre como vai viver, mas se abandona totalmente em tuas mãos. Lança-se nos braços de Deus. Senhor, tu não valorizas os gestos espectaculares, nem as manifestações hipócritas. Que sejamos capazes de oferecer-te tudo, que aceitemos despojar-nos das nossas certezas, das nossas manifestações de orgulho e de vaidade, dos nossos projetos pessoais e preconceitos, a fim de nos entregarmos nas tuas mãos, com total confiança, numa completa doação, numa pobreza humilde e fecunda, num amor sem limites e sem condições. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.